Olá a todos, bem, vim partilhar aqui uma informação porque eu estou cansada, já chega, naquele discurso que nem foi discurso, foi leitura que o presidente João Lourenço fez, a falar dos hospitais, a enaltecer os hospitais, nós que estamos aqui não estamos a ver isso, nós estamos aqui desde ontem, desde ontem, olha, eu não vou chorar porque eu estou cansada, eu vou explicar a vocês com muita calma, ontem, levei a minha irmã ao hospital da Ana Paula, ao centro da Ana Paula, minha irmã está grávida, está a passar mal, chegamos lá, a doutora nos atendeu super bem, um centro médico não tem sala de ecografia, tem salas de ecografia à volta, a hora que nós fomos, já eram 13 horas, a hora que nós chegamos lá, nesse horário, pegamos, fomos procurar um lugar para fazer ecografia, giramos um monte, fomos parar no Luanda Sul, fizemos a ecografia, levamos de volta para o hospital, fizemos a ecografia, levamos a ecografia de volta para o centro médico, a doutora, muito querida que nos atendeu, disse-nos o seguinte, é assim, vocês têm duas opções, ou vão para o zango, para as amarelas, ou vão para o capalanca, mas, no capalanca, eu vou vos dar uma guia, se vocês forem para o zango, para as amarelas, não terão guia, porque a nossa guia lá, não se faz sentido, nós dizemos, está bem, é melhor ir para um lugar com guia, fomos só com a ecografia que nós fizemos, que nós fizemos fora do centro, chegamos no capalanca, a minha irmã entrou dentro do hospital, olha, vocês, vocês não têm noção de como é que a saúde aqui está péssima, a minha irmã entrou no hospital, passou pelo banco de urgência, entregou a mesma ecografia, que nós fizemos fora do hospital, as médicas, ah, Deus do céu, na ecografia constou que a minha irmã está com o fígado inflamado, e está a criar líquidos no abdômen, tem uma bolinha, não sei o que é, porque nós não temos até agora um diagnóstico, hoje, dia 20, dia 20 de outubro de 2023, ontem foi o dia 19, ficamos, desde a hora que nós chegamos no capalanca, que foi por volta das 18 horas, ficamos lá, a minha irmã entrou, e passou a noite lá, deram-lhe uma medicação, desde a hora que a minha irmã entrou, não se confirmou o diagnóstico, não se fez porra de exame nenhum, é incrível, como é que vocês põem uma pessoa dentro do vosso hospital, e não vem explicar aos parentes, qual é o diagnóstico da paciente, senhora ministra da saúde, vocês têm fiscalização hospitalar, tem que passar a trabalhar, ficar, ficamos lá, sem diagnóstico, sem nada, se qual foi a medicação que deram à minha irmã, só os médicos é que sabem, a desculpa é que ela não tinha uma equipe, não tinha uma equipe médica a trabalhar, 19, 20, 21, quando eram duas da manhã, o hospital do capalanca, sem nos dar um diagnóstico, sem fazer exames de confirmação, do que o que consta na ecografia, a minha irmã está passar mal, a minha irmã está com dores, do que o que consta na ecografia, é realmente verdade, passam-nos uma guia para Lucrécia Paim, vamos, chegamos ao Lucrécia Paim com a ambulância, era o 3 da manhã, 3 da manhã, 3 da manhã, quando chegamos, a médica que recebeu o relatório, sem relatório, porque é o mesmo exame que nós fizemos no Centro Médico de Matondo, no Luanda Sul, sem relatório, ela diz o seguinte, esse caso não é para aqui, o capalanca pode muito bem resolver esse caso, gostam de trazer casos pequenos, aqui que conseguem resolver, nós também aqui não temos equipe médica, vocês voltam, 3 horas da manhã, saímos do Lucrécia Paim, viemos de volta no capalanca, a minha irmã entrou dentro do hospital, ficamos, ficamos lá, para vocês terem noção, de manhã, era suposto aparecer uma equipe médica, senhor João Lourenço, uma equipe médica, para pelo menos fazerem os exames, de confirmação, não apareceu ninguém, quando eram 13 horas de hoje, dia 20, estão a nos falar, que nós temos que fazer uma ecografia, ecografia, na cidadela, nós que estamos em Viana, com uma pessoa que não tem um diagnóstico, que não sabem nos dizer o que ela tem, a passar mal com dores, vamos até a cidadela fazer uma ecografia, uma ecografia, saímos daí, deram nos alta, sem, nós não temos, nós, senhora ministra da saúde, senhor João Lourenço, nós não temos, olhos clínicos, para ver, o que é que está a se passar dentro de nós, e se nós vamos à vossa procura, é porque nós precisamos de nós, e vocês não estão a nos fazer um favor, não estão, é o nosso direito, termos saúde, saúde, e nós não temos isso, quando vamos aos hospitais, somos abandalhados, eu me pergunto, para vocês, como é que é possível, como é que é possível, o hospital, o centro da Ana Paula, e o hospital do Capalanca, não ter, uma sala, de ecografia, eu perdi o meu bebê, eu perdi o meu bebê, num gangula, porque não tinham sala de ecografia, mulher grávida, andar nos saltos, condora, passar mal a sangrar, pediram-me para ir para o São Paulo, fazer uma ecografia, nós estamos cansados, nós estamos exaustos, senhor João Lourenço, o discurso que o senhor deu, até porque não foi discurso, porque quem discursa, é a pessoa que vive na pele, o senhor leu, o senhor nos fez, o senhor nos contou uma história, não é a realidade, meu nome é Carla Nair, Mota dos Santos, e se vão me matar, por eu estar a fazer esse vídeo, vocês estariam a me fazer um favor, vocês estariam a me fazer um enorme favor. Tchau, tchau.